Salve, salve, rapaziada! Se pega a visão do bagulho, manda um link do sonho pra nós, ó. Vamos ver um som incidido, esses manos aqui. Os faixas de ouro. RJ. Não R, um J, não. RJ, escrito. Um E, dois R, outro E, J, O, T, A. Engraçadinho. Chefim, Raco e Bren estão no som. Produção. Pepache. Acho que é isso aí. Só no canal Distrito 23. Vamos ver qual é esse bagulho aí. Uma nova era tá pra chegar. E quem pisou sustenta. É os faixas de ouro. Acreditar em si mesmo é o primeiro passo pra vencer na vida. Se você está triste hoje, junte forças e venha o jogo. Faça um amanhã melhor pra você mesmo. Afinal, a vida só é boa pra quem também é bom. Varas pilha de lobo na sala. Varas modelos jogando na minha cara. Lançada Barbie, o patrocínio pra ardar na dala. Acoste no pano, papo, rabanizala. Chefe. Faixa de ouro levando na risca. Feito um trem caro da periferia. Fazendo meu nome no morro e na pista. Roubando o coração, pensa novinho. E eles quebra caras. Gringa na minha casa. Um quilo de ouro no pescoço do trem bala. Rio de Janeiro é real, não é piada. Pode subir no morro. Tem mancada, não passa. Sete e meia, dor de lune, eu tô buscando em casa. A artista não é bandido, liberdade pros meus faixas. Eu tô com os vítibus na pista, só os lobo doutrinado. Ela insiste em dar pra tropa, onde vê parado lá. Só artista marrento, bem parado e posturado. Ela quer entrar pra firma que sempre deixa regar. Quer bucanas na mesa, bebê? Você vai ter, vai chá de ouro ao comentário. Nós que faz acontecer. É a sagra da família, deixa a favela lazer. Se tu gosta do perigo, novinha vem se envolver. Ela balança o copão, sem derramar e rebola o rabão. Se diverte no teto solar, passa a marcha no meu foguetão. O que quer ver, velor, manda buscar. Chove o uísque, deu na previsão. No peito sempre portando o lalá, sempre posturado daquele jeitão. Vara as pilha de lobo na sala. Vara as modelos jogando na minha cara. Lançada Barbie, o patrocino pra ardar na dala. Lacoste no pano, o parco rabano e exala. Se botar na reta vai ficar pegado. Eu não tô ligando pra fofoca, sofre a pouco o papo. O mundão girou, na favela eu olho a turdicão. As partidas gringas se amarrar dentro do importado. Por conta da vida bandida, tô roubando o coração das novinhas. Viveram a vida que eu queria, jogando dinheiro pras criancinhas. Ela rebolando em cima de mim. Pique de chá, feijo, brenta facinho. Me chama de papo que eu balo do ruim. Eu vou me importar do Ivar do Felipe. Vara as pilha de lobo na sala. Vara as modelos jogando na minha cara. Lançada Barbie, o patrocino pra ardar na dala. Lacoste no pano, o parco rabano e exala. Somzinho de cria, pô. Sim, uma horinha. Direção. Jozinho e Jordan. É, já tá jogando. Ainda. Rapaziada, pega a visão do bagulho. Somzinho de cria, pô. De cria, só verso de cria. Sarniar, ó, vamos lá. Chefinho, pra mim, o melhor do som. Bom de verso, várias pontilanes da hora. Flow da hora. Sarnio no bagulho. Cê é louco. Racovi, só pontilane de cria. Flow da hora, vê com verso da hora. Só versão de cria. As pontilanes bravas, tirando no bagulho. Brenta, feijou o som bem pra caralho também. Vem com a pontilane da hora, vê com flow diferenciado. Deu uma brincadinha na voz. Aquela final de dia, o futuro, tá ligado? Só numa parte da... Ah, engraçadinho. Sarnio no bagulho. Instrumental, bolado. É o pepache. Faça um respeito, meu parceiro. Bolado. Clipe simples, mas só tem que ir de cria. Só tem que ir de cria. Só tem que ir de cria. Cê é louco. Sarniar, parceiro. Maneirinho só. Gostei. Sim, mano. Não tô brincando não, parceiro. Tá brincando, rapaziada? Mano, chegou chegando no bagulho. Ainda. Só versão de cria. Só som de cria. Os clipes simples, mas só tem que ir de cria. Maneiro, tiraram onda, continuem assim. Rapaziada, beijam o som, beijam o que vocês acharam. Tamo junto e misturado, fendendo nas crianças. Comendo o bagulho e tal, para não gravar aquele récate. E a enorme troca. Ei!